Tá na hora da previsão do tempo, gente, olha, ontem depois daquela chuva que deu ontem à noite aqui em Três Lagoas, nesta quarta-feira o céu amanheceu com algumas nuvens, temperatura agradável por aqui, porém os termômetros chegam a 32 graus. Ali por volta das 14 horas, mais ou menos, é a temperatura máxima de 32 graus aqui em Três Lagoas. E hoje ainda temos previsão de chuva apenas no período da tarde aqui em Três Lagoas, em Aparecida do Tabuado e Paranaíba. Outras cidades podem também chover a qualquer momento, mas assim, pode ser de manhã ou à tarde, né? E amanhã as temperaturas pela nossa região ficarão assim. Começando então por Três Lagoas, a máxima é de 34 graus, Brasilândia 34 graus também e Água Clara 36 graus. Agora nós vamos para Aparecida do Tabuado, máxima de 32 graus, Inocência também 32 graus e Paranaíba 33 graus. Israel, será que amanhã chove ou não? Ótimo!